Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Desejo um dia abençoado para todo mundo, finalzinho de tarde. Estou aqui na cidade de Santa Luzia, pertinho da Igreja Matriz, e estou aqui no belo condomínio fechado Estância dos Lagos. Gente, o primeiro condomínio fechado aqui em Santa Luzia, já tem belíssimas casas de excelente padrão, com uma vista lindíssima para uma grande área verde. Aqui eu estou aproximadamente 1,5 km de toda a rede comercial, bancária, escolas, serviços. E um condomínio é um charme, né, a parte. Vocês vão ver alguns outros vídeos meus do condomínio, mas eu estou atualizando aqui, né, porque também entrou uma oportunidade de lote para me apresentar para vocês, perfeito? O condomínio é muito bem localizado, está aqui na região do bairro Boa Esperança, perfeito? Olha só, o condomínio tem portaria, tem uma área de lazer muito legal, tem lagoas, muita área verde, pouca vizinhança, o que a maioria das pessoas querem, né? Primeiro eu já vou passar aqui de frente o lote que eu já quero apresentar para vocês. Olha só, aqui é um lote de 419 m², gente, com vista para a lagoa, perfeito? Aqui você não vai ter vizinho de frente, tem uma rotatória legal, aqui já tem o espaço gourmet, eu vou descer lá para mostrar para vocês. Então é um lote muito bem estratégico, tá bom? Está aqui coladinho na portaria, aqui ele vai ter aproximadamente 28 metros, a tela no muro, tá? Ele faz um pouco de diagonal assim, perfeito? Essa frente aqui, que já vai dar lá no portão, né? Tem 33 metros, perfeito? De fachada, é um lote com leve, com a leve inclinação para a esquerda, é um lote na onde dá para fazer um projeto aqui maravilhoso, ou com a garagem por baixo, né? Como teoricamente você vai ter que nivelar a sua obra assim, pode fazer garagem, espaço gourmet, salão de festas, na área de baixo e você já pega o nível da casa, pegando a parte mais alta do lote, o legal é que ainda você pode fazer dois pavimentos, perfeito? Quando o lote é em declive, você aproveita ainda mais, né? Mas o caso desse lote aqui está muito tranquilo para fazer um projeto aí bem legal, um lote fantástico, a topografia vai praticamente no nível da rua, então é um lote muito fácil de mexer, não vai ter tanto trabalho, perfeito? E está aí essa ótima oportunidade para você que quer morar aqui com acesso rápido para Belo Horizonte, através da Avenida das Indústrias, o Meg Space também, você chega bem rapidinho a BH, perfeito? E a oportunidade está aí, gente, lindo, né? Agora deixa eu mostrar um pouquinho do condomínio aqui, controle de acesso, 24 horas, tem Honda também motorizada, perfeito? Olha que charme o lazer desse condomínio, gente! Não é um lazer muito grande, mas muito agradável. Aqui já tem uma quadrinha para jogar uma peteca, jogar um vôlei, essa quadra aqui é uma quadra gramada, tá? Eles estão fazendo alguma manutenção. A lagoa, na verdade aqui são três lagoas, tá? Não muito grandes, mas tem uns bichinhos ali. Olha o som, gente! Olha o monte de gancinho, de patinho ali do outro lado da lagoa. Olha o padrão de casa que esse condomínio tem, gente! E o seu lote já vai ser vitrine aqui também, né? Bem na entrada. Então olha só, ninguém na sua frente. Seu vizinho mais próximo vai ser o de cima e o da esquina, perfeito? Então vamos lá. Aqui é esse salão de festa. Estou um pouquinho suspeito para falar. Já conheço ele. Já fiz aniversário da minha filha nele aqui também, né? Aniversário de um aninho. Primeiro eu vou passar ali na frente. Depois eu venho por dentro dele, tá, gente? Só para vocês acompanharem um pouquinho como que é charmoso esse condomínio. Todas as ruas são sem saídas, perfeito? Essa é sem saída de cima, essa é sem saída. Então, movimentação de veículo aqui. Também por ser poucos moradores, né? É bem tranquilo. Olha só, a interligação daquela lagoa que eu passei ali agora, tem essa segunda menorzinho e tem a terceira que fica logo aqui na frente, ó. Junto, já com esse espaço gostoso aqui para as crianças. Olha só que legal. Vou um pouquinho mais ali na frente para tentar mostrar um pouquinho melhor para vocês. Aqui plantamos sonhos. O melhor da vida é ser criança. Aqui damos risadas e brincamos, né? Lindo, né? Pois é, gente. Quem não quer ter uma qualidade de vida como essa? Melhor ainda é a condição que esse lote está. Tá ok? Faça o seu projeto aí. Sua casa dá para ficar tão linda quanto essas aqui, ó. Olha que legal, gente. Interação com a natureza, essa trilha ecológica aqui. Ela dá uma volta lá na frente. Passa aqui pela lagoa. Só não vou dar a volta nela toda que eu quero te mostrar aqui de perto, né? Ou então o vídeo vai ficar muito grande para mim. Tentar dar a volta nela inteira, mas é o que eu queria mostrar para vocês, ó. Que lindo, gente. Som da natureza mesmo. Tem uma pontezinha que você pode dar a volta aqui na orla, fazer suas caminhadas matinais. Show demais! Então esse aqui é um pouquinho do condomínio Estança dos Lagos. Quero que você agende a visita para vir ver de perto e acompanhar aqui em loco o que eu quero te mostrar. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Já estou chegando próximo ao Espaço Gourmet. Os animaizinhos aqui. Bem à vontade. A área aqui tem o salão de festas. Tem os banheiros. Perfeito? Tem essa área aqui aberta que você pode contemplar aqui com os bichinhos. Olha só. Um monte de maritaca aqui, ó. Está dando para ouvir? Porque tem muita área verde, né, gente? Então proporciona... Área verde preservada, né? Então proporciona muito isso. Você ouviu o som dos pássaros. Olha aí a galera aí, ó. Se refrescando. Lindo demais, né? Pois é. A Estança dos Lagos é isso. Condomínio bem privativo. Pertinho de BH. Interação com a natureza. Olha o outro folgado aqui, ó. Está me encarando, ó. Interação com a natureza. E você não vai sair da cidade, né? Está em plena área comercial aqui de Santa Luzia. Se você quiser saber mais detalhes, entre em contato comigo. O telefone está aqui através do QR Code. Ou pode me chamar no WhatsApp, agenda a sua visita. Vem ver de perto para você conferir. E ver que realmente esse lote vai encaixar certinho no seu projeto construtivo. Perfeito? Se você ficou até aqui, deixe o seu like. Inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo para algum amigo que está procurando oportunidade aqui em Santa Luzia e no Condomínio Santos dos Lagos. Quero ter o prazer poder participar da compra do seu lote. Um grande abraço. Um grande abraço.